Antes dessa partida começar, eu quero que todos vocês aqui saibam, vocês não estão jogando por vocês mesmos, não estão jogando pela fama, pelo dinheiro, pelo que você pode conquistar, onde você pode chegar caso você vence esse título. Não, não pense assim, não, vocês estarão jogando por eles, por esses milhares de torcedores que estão lá fora nesse exato momento, gritando e dizendo seu nome, você irá jogar representando uma ação e a hora que você pisar dentro daqueles gramados, não são 11 contra 11, são 50, 60 mil contra os adversários, vocês e a torcida estão juntos, a batalha não se vence sozinha, então confie no seu companheiro, confie em você mesmo E caso vocês vençam essa noite, vocês serão os ídolos de uma nova geração, seus nomes ficarão gravados na história, então não deixe essa chance escapar, corra atrás, se dedique ao máximo, dê 110% do que você pode hoje, se jogue na bola com raça, faça isso por aqueles que estão lá gritando e que irão apoiar o clube até o final. E mesmo se a gente levar o gol e estiver perdendo, não desista, se levante e continue buscando, continue guerreando e caso você não tenha força, busque nos seus companheiros, busque na torcida, busque no grito, sinta o amor que eles têm pelo clube, sinta a paixão, sinta a emoção. Isso não é simplesmente um jogo, não é simplesmente uma partida, é a vida de todos que estão aqui hoje, nós temos o futebol no sangue, nós respiramos, nós vivemos esse esporte, a nossa vida e a vida de todos aqueles que estão lá fora, se resume é isso, a ir no estádio e torcer do fundo do seu coração, a apoiar o clube independente da sua colocação, independente de como ele está indo, isso é amor, sinta essa emoção, sinta esse arrepio e jogue por isso que você está sentindo. Não pelo dinheiro, não pela fama, e sim pelo amor, então se preparem, porque não vai ser fácil, eu já adianto pra vocês, vocês vão guerrear, vocês terão que batalhar muito, muito lá dentro, mas eu quero que a cada momento você olhe para a torcida e veja a cara deles, e veja o que cada um passou, o que cada um sofreu junto com vocês, e eles acreditam que esse título é possível, e vocês também tem que acreditar. Então a hora que vocês saírem deste vestiário, a hora que vocês pisarem no gramado, não se esqueça dessa emoção, não se esqueça do que você está sentindo, agora com vocês garotos, escrevam seus nomes na história, e façam valer a pena. E aí 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 E aí